Olá galera no meu canal, eu sou TomGamer Galera gente, estamos aqui com mais um vídeo Galera, hoje eu vou fazer react lá do canal Felicia Rock Rap da Mari e Scano Um trap doido da Felicia e o Takiro Faz tempo que eu não faço o react da Felicia Então eu trouxe hoje e vamos lá Me falar que é um trap da hora O meu sol foi molido pelas suas chamas Quem decidiu isso? Quem decidiu isso? Eu não posso te atacar Quem decidiu isso? Sua tentativa de me vencer não é nada mais do que uma diversão pra mim Mas não é você quem decide o vencedor Jamais se esqueça disso Aquele que decide as coisas Sou eu Vocês são tão fortes quanto o sol E não, não me culparem a ninguém Pois eu sou pelo que sempre os inimigos São terror O que está acima de todos O orgulho e Scano Respeite a mano do trap Wow Que te entende essa comércio Sou Parando o tempo é do meu Show O que é que é que é que eu não me tomo Não Pra caminho da festa com quem Não é isso Me vira pra diga Show Te velho é ruim Me está tirando em mim Responda a minha vontade Machado divino Rita sempre venço Nunca vi massacres Eu já mando de briga Me encarnação invencível Tu poder Tu se sume no minuto Não queira conhecer Escolha Então peço perdão Por nascendo Não tem Nunca peço Eu ordeno Não sou arrogante Por dizer a verdade Porque se curva perante mim É medo ou respeito O que caiu no chão Moeta ou só dignidade A graça que há em mim É divina Graça em você Te ver Tentar vencer Sempre perder a vida Capitão sua força Não se compara a minha Como Deus se sente Sendo encarado de cima Estou noto Puto Os clãs Garanto que eles nunca esquecem Ninguém está em cima de mim Exceto a Lady Merlin Está aqui por onde vou O brilho da cena Nem notei a bactéria Pra sentir alguma pena Trouxe os coelhos Peço clemência Inquece a atitude Acima até o fim Trono sagrado Niquelofla Matou o seu braço Perto de mim Tronçando Precisa a batalha Sua herói Geral arregaça Natói Movimento final Lâmina divina Esquenor Sim, sou tão forte Quando o sol rir Não Não me culparem A ninguém Encolheu seu pelo Que sempre o inimigo Sou temor Que está acima de todos O orgulho Esquenor Rescate a magra do trap No Criticatista com magic Sou Parando de ter todo o meu show Conta o pitagula No entorno No Bracado de outra Sabiência Poder e grito Brilha profita Show De Fernando Wyn Do sétimo É Nenê É Nenê Te impressiono No meu poder De o que posso conhecer O lá me fez atingir O inestimado Saber Ao nível do impenito Minas viagens pesa E por milênios O meu tempo se atravessa Entenda o seu medo Ao encarar Entenda o seu medo Ao escutar O nome que traz Esquanto pelo que é capaz De causar Para maior Bagate For o reino Nosso combate Na passada inteira Pro sexo Corro Botou Terceiro Todo seu Botar Eu não te despeio Quer saber o seu destino Quando isso acabar? O meu tubo de ensaio Certo O seu lar Te farei Minha cobaia Vou te dissecar Só que alguém Tão fraco Você não vai insaciar O Edipano Com a fraquejar Para uma bruxa Gostaria Doutor Que é isso Um pecado Aterço Pra ostentando A pula Do javali Com o apelinho Foco minha vitória Sabiamente atacando Cretinos Minha mente Suprema Calculo Só tem Meliante Um raio De ser Minho O leão já se portou Aos meus encantos A Deus dispersou Passinho Sobre a luz Dos demônios Sou quase Tão descanto Agora é sua vez Se renderá De Meli O conhecimento Se unirá A glória Da força divina Almejando seu fim Enquanto Deus Ao onde descobrir Conta do meu poder Infelir Juntos No topo Do topo Escanor De Meli O conhecimento Se unirá A glória Da força divina Almejando seu fim Enquanto Deus Só vou te descobrir Quanto do meu poder De Meli Juntos No topo Do topo Escanor Meli Porra Que rap É esse Nossa Que rap Nossa Primeira coisa O tap Eu gosto muito De tap Rap Tap Essas coisas E Flow Tudo junto Edição Nossa Tá muito bom Esse rap Então vai lá Galera O link original Tá aqui embaixo Na descrição Deixe seu like Se inscreve No canal Da Felicia E o Taquino Como você Não tá aqui Não é Agraecer Como sempre Nossa Que rap Nossa Deixe seu like Aqui no canal Do Tom Pra ajudar Nosso canal A conhecer Se inscreve Seguro no canal Comente aí Compartilhe com os amigos Que é importante Para mim Tá bom E é isso Tem vídeo Todo dia Aqui no canal Nossa Até agora Tô surpreso Com esse rap Nossa Muito bom Mas é isso Valeu Falou E é nóis O meu sol Foi engolido Pelas suas chamas Quem decidiu isso Eu não posso te atacar Quem decidiu isso Sua tentativa De me vencer Não é nada mais Do que uma diversão Pra mim Mas não é você Quem decide O vencedor Jamais